Salve galera, tudo bem? Hoje é o dia das crianças Feliz dia das crianças pra você que tá em casa, certo? E lembrando que hoje no dia das crianças A gente vai lançar o nosso jogo Run 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 Eu tô aqui com a galera que fez o jogo Essa galera é a galera brava Tem mais um aqui E olha só que legal galera Eu vou lançar o jogo e vai ser agora Vamos comigo? Vamos nessa? Deixa eu clicar aqui, lancei Uh, que beleza Beleza velho, pode comemorar O jogo tá lançado, vai João Estoura esse champanhe aí João Vai João Força cara Beleza Fazer jogo ele sabe Mas estourar um champanhe Vai cara Meu Deus velho Vai Tá quase Ah galera Lembrando que a live hoje vai ser às 15 horas E vai ter uma roleta insana Com várias premiações Tá bom? Eu aguardo você lá às 15 horas Tamo junto Feliz dia das crianças Beijo Beijo tchau E aí E aí E aí E aí em